Na manhã desta quinta-feira, dia 21 de fevereiro, houve a votação da Secretaria dos Conselhos do Meio Ambiente. Nos cargos serão divididos em presidente, vice-presidente e primeiro secretário. Ficando nos cargos o presidente Dr. Marcelo Cunha, que é advogado, o vice-presidente Ender, que ele é engenheiro ambiental e segurança do trabalho, e a secretária Renata, que é servidora da Secretaria da Agricultura, que é gestora ambiental. O Conselho de Meio Ambiente tem por função definir políticas públicas voltadas ao meio ambiente. Outra função que ele tem é manifestar-se em questões de quando há projetos de parcelamento do solo urbano. Também prescinde, nesse processo de licenciamento, que haja um parecer do Conselho de Meio Ambiente. Senhor presidente, também falando sobre isso, sobre o Conselho, há quanto tempo ele ficou parado? O Conselho foi criado em 2009, ele atuou muito forte até 2011, aí ele ficou parado e ele foi reativado em 2015, que ele teve uma nova composição, com novas funções. E aí, ano passado também, ele reuniu-se poucas vezes. O senhor ficou no mandato passado e agora com toda a vapor em 2019? É, isso nós fomos eleitos no mandato anterior e agora fomos reeleitos para mais dois anos. Ender, é o vice-presidente do Conselho do Meio Ambiente. Sobre os embargos, se realmente tem um paro legal e a coleta seletiva? Sim, hoje é bastante discutido junto aos fóruns, junto ao Congresso Nacional, devido à alteração do Código Florestal e principalmente relatando a parte dos embargos, que hoje nós temos bastante difusão junto aos nossos assentados no nosso município, na região de Querência. Isso é um trabalho que o Conselho vem apoiando e vem desenvolvendo políticas junto a eles, para tentar buscar uma solução mais viável junto com as legislações do Código Florestal para facilitar o desenvolvimento da agricultura familiar do nosso município. Juntamente aos resíduos, como o nosso presidente frisou, buscarmos desenvolver políticas para tentar auxiliar, minimizar a geração desses resíduos do nosso município, juntamente aos órgãos públicos e a nossa entidade social, junto com o trabalho de conscientização ambiental. Dentro das escolas, junto à população querenciana. Então, Renata, por você ser mulher no meio desses homens, para poder comandar essa nova presidência do Conselho do Meio Ambiente, o que falar para todos os municípios de Querência em questão da coleta seletiva e os cuidados que devem ter? É muito importante as pessoas terem consciência de que começando de pouquinho em casa dá uma diferença muito grande. E a gente que está aqui e discute essas ações, a gente vê a importância que é. E assim, a intenção nossa é começar a discutir políticas públicas nesse sentido e divulgar para a população saber também dados do município e como eles podem ajudar. Olha, através do Conselho do Meio Ambiente, a gente quer tentar buscar capacitações nessa relação de meio ambiente para todas as pessoas do município, até para as escolas, aproveitando do fundo do meio ambiente que a gente vai começar a lidar agora, de trazer capacitação para todas as pessoas estarem por dentro desses assuntos.